Web Cidades, a melhor cidade é a sua! Viver com tranquilidade, segurança e qualidade de vida é o sonho da gente, não é mesmo? Afinal de contas, quem não sonha em morar num lugar que tenha pouca violência, que ofereça boas oportunidades de emprego, além é claro, que seja um lugar bem desenvolvido e com uma excelente infraestrutura? Pois é, e pra quem tá procurando um lugar assim, a chance de encontrar ele no estado de São Paulo é bem grande, viu? É isso mesmo! Conhecido como a locomotiva do Brasil, hoje o estado de São Paulo, além de ser o mais populoso, com cerca de 46 milhões de habitantes, é também o estado mais rico do país, e apresenta ótimos índices relacionados com as condições de vida da sua população, fazendo com que os paulistas tenham hoje uma das melhores qualidades de vida de todo o nosso Brasil. Ah! Sabia que a capital desse estado, a grande cidade de São Paulo, é considerada a cidade mais populosa de toda a América? Pois é! São Paulo, que é conhecida por acolher pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo, possui hoje mais de 12 milhões de habitantes, sendo com isso a quarta cidade mais populosa de todo o planeta. Atualmente, essa grande metrópole é o centro econômico do nosso país, e claro oferece uma gigantesca variedade de opções de entretenimento, além de muitíssimas oportunidades de trabalho e também de estudo. Mas olha só, se você imagina que apenas a capital tem essas vantagens, tá enganado viu? Isso porque hoje, muitas cidades do interior de São Paulo, apesar de serem menores, possuem uma excelente infraestrutura, oferecem uma ótima qualidade de vida, e ainda por cima, tem sempre muitas vagas de emprego pra quem tá procurando. E esses, entre outros motivos, é o que hoje atrai tantos moradores novos pra essas grandes cidades do interior paulista. Bom, mas, e agora? Em qual cidade viver no interior de São Paulo? Quais os melhores municípios paulistas pra morar, trabalhar, se divertir, e viver em paz com a família? Pra responder essas perguntas fizemos uma lista com algumas das cidades consideradas hoje, as melhores pra morar no interior de São Paulo. Então agora, fica de olho nesse top 10 até o final, viu? Talvez chegou a sua chance de achar aquela cidade que você já tava procurando há tanto tempo, não é? São José do Rio Preto Considerada uma das cidades mais promissoras do Brasil, Rio Preto, como é mais conhecida, é uma incrível cidade que fica no noroeste paulista, e a cada ano se destaca por ganhar mais moradores novos. Apesar de ser uma cidade grande, com cerca de 470 mil habitantes, Rio Preto possui um ótimo equilíbrio entre vida de interior e infraestrutura de uma capital, e hoje ainda guarda bastante aquela boa essência de cidade tranquila, viu? Atualmente Rio Preto já é considerada uma das cidades que mais crescem no interior de São Paulo, e hoje chama a atenção por ter índices muito positivos em diversos setores países importantes, como na saúde pública, em segurança e também na educação. Além disso, a cidade também se destaca por ter uma das maiores rendas per capita do país, o que ajuda a atrair mais investimentos e também empresas novas pra cidade. E pra quem tá procurando uma boa oportunidade de emprego, Rio Preto pode ser o destino ideal no interior paulista. A cidade tem uma economia bastante forte, possuindo vários shopping centers, indústrias e grandes fábricas instaladas, além de contar com um comércio bem diversificado. E isso tudo contribui pra manter o mercado de trabalho aquecido e com boas ofertas de emprego na cidade. É claro que não dá pra esquecer de falar sobre um dos maiores destaques desse município, o setor da saúde. Pois é, Rio Preto conta hoje com uma estrutura médica hospitalar bastante grande, possuindo muitas clínicas e diversos hospitais. E entre os mais conhecidos com certeza está o Hospital de Base, que é considerado referência em atendimento médico no Brasil, sendo famoso por realizar cirurgias e tratamentos inéditos no nosso país. Ah, vale lembrar que o HB é o Hospital de Ensino da FAMERP, a Faculdade de Medicina de Rio Preto. Ela fica bem do ladinho lá do hospital, e é uma das faculdades públicas mais concorridas do estado. Mas Rio Preto não é só isso, viu gente? Essa grande cidade ainda tem muitos outros atrativos. Pra quem gosta de sair de casa e curtir um passeio, Rio Preto é um ótimo destino. Isso porque não faltam opções de lazer por lá. Quer uma dica? Então anota aí. Um local muito bacana pra conhecer é o Parque da Represa. O lugar é o cartão postal do município, e é lá que ficam as famosas e simpáticas capivaras, que são queridas e já se tornaram um símbolo, da linda cidade de São José do Rio Preto. Piracicaba é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo, ficando situada a cerca de 160 quilômetros da capital paulista. Em 2020, sua população era de 410 mil habitantes aproximadamente, sendo com isso o 16º município mais populoso de São Paulo. Piracicaba foi fundada no ano de 1767, nas margens do rio que tem o mesmo nome da cidade. Durante o século XIX, o município desenvolveu uma forte agricultura, baseada principalmente no cultivo do café e da cana-de-açúcar. Mas nem tudo são flores. Com o fim do ciclo do café, e também a queda nos preços da cana, a economia da cidade ficou paralisada. Só que essa fase ruim não durou muito, viu? Isso porque o município começou a se industrializar, recebendo investimentos que ajudaram sua economia a crescer de novo. Hoje em dia, Piracicaba é uma das cidades mais industrializadas do estado, possuindo instalações de grandes empresas, que geram muitos empregos à população. Mas além de boas oportunidades de emprego, morar em Piracicaba ainda tem outros benefícios. O município fica a apenas 160 quilômetros da capital paulista, possuindo fácil acesso a excelentes rodovias. Além disso, a cidade é uma ótima opção para quem quer morar em um lugar tranquilo. Isso porque Piracicaba foi considerada a nona cidade mais segura para se viver no estado de São Paulo. Outro ponto atrativo da cidade são as oportunidades na área da educação. Piracicaba conta com importantes universidades, como por exemplo a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a famosa Exalc. Tudo isso faz de Piracicaba um excelente lugar para morar em São Paulo. São José dos Campos Considerada a principal cidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos tem conquistado cada vez mais o coração de novos moradores. O município fica a aproximadamente 80 quilômetros de São Paulo, e hoje já tem cerca de 730 mil habitantes. Só que a tendência é que nos próximos anos essa população fique ainda maior, viu? Isso porque a cada dia que passa, muitas pessoas de outros lugares têm escolhido essa bela cidade para morar, e o que atrai toda essa gente são os diferenciais que esse incrível município oferece. São José dos Campos combina a infraestrutura de uma grande metrópole, junto com a tranquilidade típica do interior, e hoje é uma cidade que chama atenção por ter ótimos resultados em setores como saúde pública, segurança, transporte e educação. O município é conhecido por ser um dos principais polos de tecnologia do nosso país, sendo um lugar perfeito para quem deseja morar bem e crescer profissionalmente. Vale dizer que em São José dos Campos, além de existir um comércio forte e diversificado, estão instaladas grandes indústrias e fábricas, que contribuem bastante para o desenvolvimento da cidade e também, é claro, para a oferta de muitas vagas de trabalho. Só para se ter uma ideia, mesmo diante da pandemia, São José dos Campos foi uma cidade que conseguiu registrar números positivos na geração de emprego. Além disso tudo, a cidade também se destaca por ser um importante polo de educação do Estado e do Brasil. Hoje, quem mora na capital do Vale do Paraíba tem a oportunidade de estudar em excelentes universidades, como a FATEC, a Unesp e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA, conhecido por ter um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Viu só que bacana? Pois é! Boa qualidade de vida, infraestrutura, segurança, além de muitas oportunidades de trabalho e estudo. Isso tudo e um pouco mais é o que São José dos Campos oferece para quem escolhe essa cidade para ser a sua morada. Ah, só uma coisinha! Tá curtindo o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Isso ajuda o conteúdo chegar a mais pessoas. Vinhedo Pra quem busca uma cidade que ofereça segurança, boa localização e também qualidade de vida, Vinhedo está entre as melhores alternativas. A cidade fica a 75 quilômetros de São Paulo e apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Vale dizer que a proximidade e o acesso rápido às principais rodovias da região permite que muitas pessoas morem em Vinhedo e continuem trabalhando na capital. Já quando o assunto é segurança, a cidade de Vinhedo é sempre lembrada devido ao baixo índice de criminalidade que possui. Mas não é só isso. Vinhedo também tem ótimos índices de qualidade de vida. O município possui o 13º melhor índice de desenvolvimento humano entre todas as cidades do país. Presidente Prudente Presidente Prudente é um município brasileiro localizado no estado de São Paulo, estando a 558 quilômetros da capital do estado. Sua população estimada é de cerca de 230 mil habitantes. Algumas das cidades mais próximas de Presidente Prudente são Flora Rica, Pirapózinho, Regente e Álvares Machado. Sua cidade possui fácil acesso às rodovias Raposo Tavares e Assis-Chateaubriand. Vale ainda dizer que Presidente Prudente conta com o aeroporto Dr. Adhemar de Barros, um dos principais do estado. O município é considerado um dos melhores para se viver no interior de São Paulo, atraindo quem busca morar em uma cidade tranquila, mas sem deixar as vantagens de uma cidade grande. Além do custo de vida ser bem menor que o da capital, Presidente Prudente chama atenção por oferecer uma boa infraestrutura urbana, com muitas opções de lazer e ótimas oportunidades na área da educação. Além disso, a cidade oferece boas oportunidades de emprego nos setores do comércio, da indústria e também na área da agricultura. Dessa forma, quem escolhe morar em Prudente pode encontrar muitas oportunidades de crescimento profissional e também aproveitar a qualidade de vida que a cidade oferece. Destaca-se que Presidente Prudente é uma cidade referência na região quando o assunto é saúde. A cidade possui oito hospitais gerais, sendo seis públicos, um privado e um filantrópico. Um dos principais é o atual hospital regional, o HR, que foi comprado em 2010 pelo governo de São Paulo. Atualmente, o HR é considerado referência para os 45 municípios do Oeste Paulista. Além disso, para quem está pensando em investir nos estudos, Prudente é uma ótima alternativa. O município possui várias universidades, como por exemplo a Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Na cidade também está presente a FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Presidente Prudente ainda possui unidades do SENAC, SENAI e SESI. Ah, é claro que passear e às vezes descansar um pouco é tudo o que queremos, não é gente? Por isso também é importante que uma cidade ofereça bons lugares para o nosso lazer. A notícia boa é que Presidente Prudente é uma cidade bacana nesse sentido. Entre ótimos lugares para visitar em Prudente, o Parque do Povo é um local que merece destaque. O lugar é muito visitado pelos moradores, sendo uma das principais áreas de lazer da população prudentina. Santa Bárbara do Oeste Assim como Vinhedo, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que também faz parte da região metropolitana de Campinas. O município fica a 138 quilômetros da capital paulista e atualmente possui cerca de 200 mil habitantes. Santa Bárbara é considerada uma cidade bastante completa, que oferece bem-estar e qualidade de vida a toda a sua população. Isso porque o município vem registrando elevados índices de segurança e desenvolvimento, também se destacando nas áreas de educação e lazer. Ah, mudando de assunto, também vale lembrar que Santa Bárbara além de ser a primeira cidade do país fundada por uma mulher. Também é a cidade onde o primeiro automóvel foi produzido no Brasil. Barra Bonita Barra Bonita é um município brasileiro localizado no estado de São Paulo. Sua população estimada é de aproximadamente 35 mil habitantes. O município fica a 278 quilômetros da capital do estado, localizando-se às margens do rio Tietê. A cidade é considerada uma estância turística, possuindo lindas paisagens e várias atrações que são muito visitadas o ano todo. Os passeios nas embarcações pelo rio Tietê são uma das atividades mais procuradas pelos turistas e moradores da cidade. Destaca-se que o rio Tietê no município é diferente do trecho que passa pela Grande São Paulo. Em Barra Bonita o rio tem um bom estado de conservação, possuindo águas claras, onde vivem diversas espécies de peixes. Vale ainda dizer que em 2014, Barra Bonita foi considerada uma das 10 melhores cidades para se viver no estado de São Paulo. Nova Odessa Nova Odessa é mais uma cidade do nosso ranking que fica localizada na região metropolitana de Campinas. O nome da cidade foi dado por seu fundador, que se inspirou na cidade ucraniana chamada Odessa. Além de ter um dos melhores índices de segurança do estado, Nova Odessa também registra ótimos índices de qualidade de vida e empregabilidade. O município fica a 35 minutos de Campinas, e apenas 15 minutinhos da cidade de Americana. Mas se o destino é a capital, a viagem costuma levar menos de duas horas. Essa boa localização contribui bastante no desenvolvimento da cidade, tendo em vista que facilita o escoamento de muitas mercadorias. Assim Nova Odessa atrai mais empresas, que acabam aumentando a oferta de empregos no município. Outro ponto que influencia na qualidade de vida dos moradores são as grandes áreas verdes que a cidade possui. Isso fez Nova Odessa ficar conhecida como Paraíso Verde. Só para se ter uma ideia, o município conta com mais de 30 árvores para cada habitante. Sorocaba Sorocaba é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo. A população estimada da cidade é de cerca de 695 mil habitantes. Sorocaba é a quarta cidade mais populosa do interior paulista, só ficando atrás de Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto. O município fica a 87 quilômetros da capital do estado, e se situa às margens de uma importante ferrovia, a Linha Tronco, da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. As principais rodovias da região são a Castelo Branco e Raposo Tavares. Um ponto interessante é que Sorocaba é atravessada pelo rio que possui o mesmo nome da cidade. Vale também dizer que a cidade de Sorocaba é considerada uma das mais sustentáveis do Brasil, possuindo planejamento estratégico com base em dois eixos internacionais de desenvolvimento. Um deles é o conceito de cidade saudável. Ah, e para quem gosta de passear e curtir muito contato com a natureza, Sorocaba é uma cidade perfeita. A cidade possui mais de 20 parques municipais lindos, como o Parque João Câncio Pereira, também conhecido como Parque da Água Vermelha. Muito bom, né? Já fica aí uma dica de lugar para você passear com sua família e amigos. Sobre a economia da cidade, Sorocaba é um importante polo industrial do estado de São Paulo e do Brasil, sendo que sua produção industrial chega a mais de 120 países, atingindo um PIB acima de 32 bilhões de reais. As principais bases de sua economia são os setores de indústria e também comércio e serviços, com mais de 22 mil empresas instaladas, sendo mais de 2 mil delas indústrias. Um local de destaque na cidade é o seu parque industrial, que possui excelente infraestrutura com mais de 25 milhões de metros quadrados. Outro local de destaque na cidade é o Parque Tecnológico de Sorocaba, que é um ambiente criado para atrair e acomodar empresas intensivas em tecnologia, que possam oferecer serviços de apoio técnico e de mercado. Vale destacar que a região metropolitana de Sorocaba, com 77,8 bilhões de reais, tem o oitavo maior PIB do Brasil, ultrapassando países como República Dominicana, Uruguai e Líbano. Também é importante dizer que em 2016, Sorocaba foi considerada a oitava melhor cidade do país para se empreender. Já em 2017, a cidade foi eleita a décima melhor cidade do Brasil para se viver. Sorocaba é uma cidade muito interessante mesmo, não é verdade? Com relação à área da saúde, a cidade de Sorocaba é servida por uma boa infraestrutura, com muitos hospitais como o Hospital Santa Lucinda e o Hospital Santa Casa de Misericórdia, fundado há mais de 200 anos. Já na área da educação, a cidade possui ótimas universidades, que atraem estudantes da região e de todo o Brasil. Entre as principais estão a Unesp Sorocaba, a Universidade Federal de São Carlos, o Fiscar, e a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora, mudando de assunto, vamos falar do turismo. Um dos principais pontos turísticos é a Estação Ferroviária do município. A Estação Ferroviária de Sorocaba é considerada um patrimônio da cidade, sendo um de seus cartões postais. Da estação partiam trens diários para várias localidades do interior paulista. Porém, em março de 2001, os trens de passageiros realizaram suas últimas paradas na estação. Atualmente, apenas passam por ela os trens cargueiros da Rumo Logística, atual concessionária da malha ferroviária da antiga Fepasa. Jundiaí Com cerca de 420 mil habitantes, Jundiaí está a apenas 57 quilômetros da capital, São Paulo. Mas, apesar da proximidade com a maior metrópole do país, a cidade chama atenção por conta de oferecer tranquilidade e bastante qualidade de vida aos moradores. E isso, é claro, fez com que essa cidade paulista atraísse uma grande quantidade de pessoas nos últimos anos. Vale lembrar que Jundiaí já conquistou ótimas colocações em diversos rankings nacionais que medem a qualidade de vida e o desenvolvimento dos municípios brasileiros. E, inclusive, em 2021, Jundiaí foi considerada a segunda melhor cidade do país em qualidade de vida. Muito bom, né? E esse título veio não só por conta da qualidade dos serviços entregues em áreas como educação, saúde e segurança, mas foi conquistado também devido a outros diferenciais que a cidade tem, como por exemplo, um salário em geral, acima da média do nosso país. Além disso, Jundiaí também chama atenção e se destaca por ter uma economia sólida e diversificada. Hoje a cidade é responsável pela produção de cerca de 30% da uva de todo o estado de São Paulo, o que levou o município a ganhar o apelido de terra da uva. Mas além de ser um destaque na área da agricultura, Jundiaí conta hoje também com um forte setor industrial. No município estão instaladas grandes fábricas e indústrias, e a cidade inclusive se tornou um polo para muitas empresas de tecnologia e de logística. Tudo isso contribui para que Jundiaí já seja considerada hoje a sétima cidade mais rica do estado de São Paulo, mesmo sendo a 15ª mais populosa. Outro diferencial da cidade são as muitas opções de lazer que o município oferece. Em Jundiaí existem muitos parques ao ar livre, que são excelentes para quem gosta de curtir a natureza e passear em lugares mais calmos e tranquilos. Um dos principais é o chamado Parque da Cidade. O parque é um dos locais mais populares no município. Lá os moradores encontram muita área verde, além de várias opções de lazer para todas as idades. Mas se você procura algo mais radical, também vai encontrar, viu? É isso mesmo! Na cidade fica a famosa Serra do Japi, que é muito frequentada pelos amantes da natureza, de aventuras e de esportes radicais. O lugar abriga uma das maiores áreas preservadas de mata atlântica do Brasil, sendo perfeito para quem gosta de ficar em contato com a natureza, fazer trilhas, conhecer algumas cachoeiras, ou apenas tá só afim mesmo de curtir um ar puro, né?